E pra quem não me conhece, eu sou o Felipe, o pai do Bento Fala galera, esse joguinho aqui eu encontrei na Play Store e achei muito maneiro Já passei algumas fases, espero que vocês gostem Vamos lá hein, pro desafio Tem que comer as bananas que você fica grandão Aí sai na porrada e competa o desafio Aí você começa a bater na galera Porra, muito maneiro cara Ó, toma, vem cá Toma Ah, desgrama Quase que eu tomo um prejú Ixi, tomei um prejú Pô, logo na hora que eu tô gravando pra vocês, eu vou tomar prejú, eu tava ganhando todas Tava igual um mutante Fiquei com mais de 700 bananas Aí é sacanagem Vamos ver, vamos ver se a gente vai ficar grande agora hein Vamos ver hein galera, dá um help aí hein Vou dar uma colocada aqui agora, toma Ó, toma Ó, toma Ó, toma Vai, 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 vai Pega Aê, pô Vamos, vamos, vamos Pega aí de porrada Toma 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 Joguei os dois Joguei os dois Joguei os dois, mané Toma Pega essa daí dividido por dois aí, Marreco Ó, pra você ver que beleza Olha o tamanho que eu fiquei Oh yeah Então galera Esse eu joguei né Age of Apes Era do macaco Muito maneiro Ou Euora Bom Toma Toma Tờ Não Não Existe Seja Ele Desse Ele É Oacho É Opa Outra Tira Acha vamos sair da pancada hum hum roger isso roger isso hum hum voar, toma vou salvar meu parceirinho hum hum roger isso hum 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 eu não sei nem o que eu tenho que fazer, só estou batendo meu amigo hum hum ok voando 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 roger voando 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 Honorable Captain, obrigado. Também, se você não for inscrito, se inscreva, certo? Deixe aí nos comentários se vocês gostaram do joguinho ou já conheci o jogo. Valeu, tudo mais, tamo junto, valeu, um abraço.